Talvez vocês que são mais jovens nunca ouviu falar isso, mas nós que já passamos do 25, é comum que nós já ouvimos ou nós mesmos falamos o seguinte. Vai tomar um cafezinho, passa no débito. Tem gente que tem vergonha de passar no crédito um cafezinho. Infelizmente, existe a cultura no Brasil, talvez vocês não saibam, mas eu sei, que muitos não passam no crédito um cafezinho. Pessoal, eu trabalho com alguns cartões de crédito e alguns eu vejo vantagem para mim no dia a dia. E alguns desses cartões, eu tenho estratégia mensal, trimestral ou anual. Nesse momento, eu estou trabalhando com cinco cartões, um de débito e um internacional. E aí vocês vão entender por quê. Bem, já vou falar para vocês que eu não estou participando da campanha Santander bateu ganhou. Por quê? Deixa eu explicar para vocês como é calculado a promoção do Santander. Não sei se vocês sabem, o SCR, chamado de CISBACEN, Banco Central, você querendo ou você não querendo, os bancos são alimentados pelo Banco Central de todas as informações financeiras que acontecem no seu CPF. O Santander, sabendo que você tem conta, crédito com outros bancos, aparece em uma linha imaginária, sim. O Santander, que no cartão de crédito, você tem um saldo ou limite de 300 mil reais. O Santander, sabendo disso, ele aplica a meta do bateu ganhou baseado a todos os cartões que você tem no Brasil. A minha meta é fora do comum, eu jamais conseguirei bater. Então o Santander aplicou sobre mim e os demais membros e a todos vocês, o saldo de todos os cartões de crédito do Brasil, independente se é do Santander ou não, e pratica então a métrica do bateu ganhou. Como para mim é fora do comum, eu não consigo usar o bateu ganhou. Então eu descartei esse trimestre o bateu ganhou e estou focando nos cartões que eu vejo vantagem para mim. Para mim, Leandro. Então só para você entender, o que eu estou usando de estratégia nesse momento? Eu uso o Smiles, eu estou usando o Smiles, que é um cartão que pontua 5,5 pontos por dólar gasto, e esse cartão me dá 35, não o cartão em si, mas o diamante me dá 15 voos congelados a 35 milhas para todo o Brasil, e me dá uma passagem cortesia de graça Companion Pass com a Smiles, no caso com a Gol, porque eu sou diamante. Então quanto mais eu usar esse cartão, eu ganho milhas qualificáveis para me manter no diamante. Hoje eu tenho 40 mil milhas qualificáveis para o diamante, então eu vou ficar mais um ano garantido diamante. Tá certo? Então eu fechei o ciclo, bati a meta, que era 30 mil, que agora vai ser 24, e eu vou passar 2024 garantido diamante. Tá certo? Então esse cartão, ele pontua 5,5 a cada dólar gasto, porque eu sou o cliente do clube, ele me traz uma pontuação máxima, me traz pontos qualificáveis em todos os voos da Gol, eu tenho ali 15 acessos a 35 mil milhas no máximo, mais caro, para qualquer lugar que eu queira ir com a Gol, prioridade no embarque, acesso a sala VIP ilimitado da Gol, com direito a um acompanhante, sem descontar os acessos do Dragon Pass. Então esse cartão, para mim, estrategicamente, eu venho usando ele para me manter no diamante. Como eu bati a meta, eu não tenho mais necessidade de continuar, mas quanto mais milhas vier, melhor. Então esse é um dos cartões que eu uso referente ao da Gol. Outro cartão que eu uso, estrategicamente, é o cartão Azul Infinity. Esse cartão por quê? Porque eu tenho meta para bater, e esse cartão, o Azul Infinity, como vocês sabem, eu tenho direito a três passagens de cortesia, caso eu bata a meta. Como eu já bati a meta do diamante, só me falta oito mil para bater, oito mil pontos, para bater o Infinity. E aí eu tenho direito a uma passagem de graça, o ano que vem, fora do Brasil, e uma nacional. Duas executivas de graça. E além disso que eu acabei de mostrar para vocês, ônibus de graça, e Safer, Safer de graça, Salavib da Advantage de graça. Então assim, é um cartão que pontua 5,25 fora do Brasil, 4,5 nacional, os pontos nunca expiram, e ele me traz vantagens para mim usar no dia a dia. Então esses dois cartões para mim, são dois cartões de companhia aérea, os mais top que eu tenho hoje no Brasil. Então a Latam eu tenho também, mas a Latam não é tão bom como esses dois. Então estrategicamente, para que eu ganhe passagem de graça, é esses dois. Eu já tenho uma passagem de graça para a América do Sul com a Gol de graça, eu tenho uma passagem de graça com a Azul no diamante, e eu tenho mais duas passagens de graça no Infinity, internacional e nacional com a Azul. Então nesse momento eu já tenho quatro passagens de graça para emitir Company on Pass. Por isso a minha estratégia é de usar o cartão da Azul para continuar ganhando passagem de graça. Tá bom? Show? Então é o segundo cartão que eu tenho aqui. Outro cartão que eu uso no crédito, no dia a dia, é o CIS Prime Black. Esse cartão, ele pontua 2,2 a cada dólar gasto. No débito, é o único cartão do Brasil que pontua no débito 0,7. E o spread é 0 dólar comercial. E é um cartão que eu não pago a unidade também, como nenhum desses dois. Mas por que esse cartão? Porque eu vou explicar para vocês por que o débito. Eu uso o débito dele e uso o crédito dele. Por que isso? Deixa eu explicar para vocês. Talvez vocês que são mais jovens nunca ouviu falar isso. Mas nós que já passamos do 25, é comum que nós já ouvimos ou nós mesmos falamos o seguinte. Vai tomar um cafezinho, passa no débito. Tem gente que tem vergonha de passar no crédito um cafezinho. Infelizmente, existe a cultura no Brasil, talvez vocês não saibam, mas eu sei, que muitos não passam no crédito um cafezinho. Muitos não passam no crédito um cafezinho. Só que se ele pegar esse cartão do Sysprime e passar o cafezinho no débito, ele vai pontuar 0,7. Praticamente é a mesma pontuação do cartão Visa Gold do Bradesco, que pontua 0,8. Só que o Bradesco pratica o dólar mais caro do mercado. O Sysprime pratica o dólar mais baixo. Então, quando você faz a conversão do dólar no dia, esse cartão pontua no débito praticamente 0,9. O Bradesco pontua 0,5. Devido à taxa muito alta do dólar. Então, esse cartão no débito é melhor que o Gold do Bradesco. Só para você ter uma ideia. Então, o que acontece? O cartão de débito do Sysprime pontua 0,7. O cartão Platinum do Nubank não pontua nada. O cartão Gold do Nubank não pontua nada. Então, eu estou falando para vocês que muita gente não tem coragem de passar um cafezinho no crédito. Se ele tem o cartão do Sysprime, ele passa no débito. E aí ele vai pontuar. Então, neste caso, dessas pessoas que têm vergonha, seria uma opção de usar o Sysprime. E aí eu uso o Sysprime. Então, para mim, seria a terceira opção que eu tenho aqui. O Visa Infinity Dunks, que pontua 5 pontos por dólar gasto no dia a dia. 7 pontos internacional. Então, é um cartão que vai te dar maior quantidade de pontos para o dia a dia. E aí você acaba transferindo os pontos desse cartão para outros parceiros, como Latam, Azul e Smiles. Quando assim você achar conveniente. Para mim, a Latam, não preciso de esperar promoção. Por eu fazer parte do clube da Latam, se eu tiver até 100 mil milhas, eu posso transferir para a Latam, que eu vou bonificar 35%. Então, esses são os quatro cartões de crédito que eu uso. E de vez em quando, não sempre, o America Express americano, que de vez em quando eu uso também, esse cartão dos Estados Unidos. Que é o cartão que pontua um por um. Por isso que eu não gosto de usar muito ele aqui. Porque a pontuação dele aqui é baixa. Então, eu não sou de ficar usando esse cartão fora, porque ele vai pontuar muito ruim. Então, nesse caso aí, eu prefiro focar nos cartões que pontuam mais, que é o Dux, o Smiles, a Azul. E de vez em quando, o CIS Prime e o America Express. Tá? Tá? Tá?